Feliz dia, sua mãe! Desculpa! Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu fiz umas perguntas para minhas crianças sobre mim, já que é dia das mães. Queria fazer um vídeo especial dia das mães. E eu espero que vocês gostem e espero que vocês façam essas mesmas perguntas para os seus filhos. Olha só como cada um respondeu diferente. Oi, eu sou a Vitória Kalina e eu tenho 10 anos. Oi, eu sou o Henrique e eu sou 7 anos. Eu sou o Jair e eu tenho 4 anos. Você sabe que domingo é dia das mães, então eu vou fazer umas perguntas sobre sua mãe para você. Sim! Você sabe o nome da sua mãe? Como é? Mamãe. O que faz a sua mãe feliz? Eu acho que quando a gente brinca ou faz coisas com ela, é um pouco difícil essa pergunta, mas eu acho que a gente fica com você. Porque eu sempre falo, ah, eu amo ficar com vocês, eu amo fazer atividade com vocês. Vendo ali embaixo, quando você só fala uma vez. Amando você. Ah, quando você me ama? É? O que faz a sua mãe ficar brava? Quando a gente não escuta ela. E algumas vezes quando ela fala para a gente, tipo, parar de ir no nosso repédio ou coisa assim. E daí a gente... Eu nunca... Eu nunca... Os todos meninos... E daí eles ficam... A gente fica fazendo, né? Ou se ela está chamando a gente... Ah, vem, crianças, vem aqui, eu preciso falar uma coisa, a gente não vai rir. E daí demora 10 anos, e daí vai... Eu vou escutar para você. Ué, você não gosta de beber em qualquer forma? Fale uma coisa que sua mãe faz todos os dias. Fazer maquiagem! Um vídeo. Mami Ro! Mami Ro? Eu faço todos os dias? É. E também Mami Tino. Fala uma coisa que a sua mãe sempre fala para você. Que ela sempre fala que está proud of me. E que ela gosta de ver que eu gosto de algumas coisas, né? Eu te amo. Não? Não? Eu falo não? Quantos anos sua mãe tem? 41 é... 41. Ah, eu sabia o alto, como eu ia te falar. 41. 40. 40. Deixa eu contar. Tá. Tá. 18? 18? Yeah! Let's go! Qual a coisa favorita da sua mãe de se fazer? Ficar com a família e fazer atividades Vídeos Vincar com ela Qual o lugar favorito da sua mãe? A praia Este ali É aqui que eu mais gosto de ir? Aquárica Aquárica? Eu amo Eu chamo eu Tudo bem? Não, não, não Agora a vez da Rebeca Como que eu e você somos parecidos? A gente nunca desiste A gente nunca vai desistir de fazer esse vídeo Alô Como eu e você somos parecidos? Olhos A gente dois gostam de tecnologia A gente dois quer ir no Brasil Tem uma coisa que eu vou falar e você me fala Nós dois choramos ouvindo música Algumas vezes sim Quando eu tive uma cara num bebê Eu olhei a cara de você Então a gente tem a mesma cara? Quando eu olho um bebê, mas não mais Como eu e você somos diferentes? Você tem mais coragem de mim Você tem mais experiência do que mim também Eu gosto de coisas mais tipo fiction story E eu gosto mais de Marvel também Você é uma menina, eu sou um menino Eu gosto de videogame Você gosta de vídeo Eu brinca mais em você E você não Eu não gosto de tirar foto um monte Mas você gosta Porque eu sou um menino E você é uma menina Eu tô certo? Sim, amor Não tem resposta a certo e a errada É o que você acha Tá bom? Essas perguntas Fala uma coisa favorita sobre sua mãe Eu gosto que você tem muita coragem Que você sempre quer fazer coisas com a gente também E que a gente sempre ajuda a gente Quando tem alguma coisa difícil pra gente Que você é você E que você é a minha mãe Brincar, jogar, jogar, não tem sentido com ela E também ensinar ela Como você sabe que é uma mentira? Você sempre fala pra gente E também que você sempre ajuda Mesmo se é difícil pra você também E você sempre, tipo, acha um jeito de ajudar a gente E que você sempre quer ficar fazendo atividades com a gente Ou fazendo alguma coisa Você fala eu te amo todo dia Você faz coisas boas pra gente Você sempre fala isso Então, Charlie Eu te amo Não sabe Eu te amo demais, filha Eu te amo Obrigada por esse presente De responder as perguntas Feliz dia das mães Tá, 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 tá Eu quero Fala, eu amo ela Eu gosto de ficar com ela E também ensinar ela coisas Feliz dia das mães Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe joinha Compartilhe esse vídeo E comenta aqui Qual a resposta que mais te surpreendeu Um beijo enorme Fiquem com Deus E feliz dia das mães Fim Fim Obrigado.